Olá, meu nome é Flávia, dona da papelaria Beloved. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Todo amante de papelaria tem aquele mundaréu de canetas coloridas e diferentes que são utilizadas para os mais criativos propósitos. No entanto, quem nunca usou aquela cor maravilhosa para completar um trabalho ou um desenho e acabou com uma mancha enorme no verso da folha? Isso acontece não só por conta da qualidade da caneta utilizada, mas também pela gramatura do papel. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é gramatura e como ela pode mudar o resultado das suas artes. A gramatura, basicamente, é a densidade da folha. O seu cálculo é feito com base na massa pela área do papel, resultando em um número normalmente expresso em gramas por metro quadrado. Assim, geralmente, quanto maior for a gramatura, mais espesso e pesado será o papel. Quanto menor, mais fino e leve. Essas diferentes gramaturas servem para diferentes propostos. Além disso, é preciso levar em conta também o seu material, a sua qualidade, a sua procedência, a forma como as fibras são compactadas e muitas outras características que podem mudar completamente o resultado do seu trabalho. Por isso, não existe a folha perfeita, mas sim aquela que mais se adapta às suas necessidades. Eu não tenho como trazer todos os tipos de folha aqui, mas, para ilustrar a diferença entre as gramaturas, mostrarei alguma delas e como diversos tipos de caneta se comportam em cada uma. Vamos lá? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Para o vídeo de hoje, eu trouxe seis tipos diferentes de folhas. Uma folha de 56 gramas por metro quadrado, que é aquelas padrões de cadernos escolares. Uma folha de 75 gramas por metro quadrado, que é aquela comum que nós usamos nas impressoras caseiras. Uma folha de 90 gramas por metro quadrado, que é a que nós usamos em nossos cadernos Beloved. Uma folha de 120 gramas por metro quadrado. Uma folha de 180 gramas por metro quadrado. E uma folha de 240 gramas por metro quadrado. Eu também trouxe diversas canetas para testar com estes diferentes tipos de gramatura. Uma caneta esferográfica Ice 601 da Faber-Castell, azul. Uma caneta GeoGrip Moline, azul. Uma caneta Fine Pen 0.4mm Faber-Castell, preta. Uma caneta Brush Pen Faber-Castell, rosa. Uma caneta Nenkin Unipin 0.5mm, preta. Um marca-texto Text Liner Faber-Castell, vermelho. E um marcador permanente Bic Rosa. O primeiro tipo de folha que nós vamos testar é a de 56 gramas por metro quadrado. Aquela de caderno. Como você pode ver, o marcador permanente manchou bastante o verso da folha. E com certeza teria manchado a próxima folha do caderno. As outras canetas deixaram uma sombra leve que ficou um pouco mais marcada nas áreas onde eu preenchi. Além disso, a ponta da caneta também deixou uma texturinha aqui no verso. A próxima folha que nós vamos testar será a de 75 gramas por metro quadrado. Aquela que nós usamos nas impressoras caseiras. Nesta folha, o marcador permanente também manchou bastante o verso, mas as outras canetas que eu utilizei quase não apareceram. A que ficou mais visível foi a caneta Brush. E a próxima folha que nós vamos testar é a de 90 gramas por metro quadrado, que é a que nós utilizamos nos cadernos da Belove. Nesta gramatura, o marcador permanente começou a falhar um pouquinho, mas ainda assim ele mancha bastante. As outras praticamente não apareceram. E essa próxima folha que nós vamos usar é a de 120 gramas por metro quadrado. Essa folha tem um efeito muito parecido com a de 90 gramas. O marcador permanente falha um pouquinho, mas ele ainda assim mancha bastante. E as outras canetas não aparecem nem um pouquinho, nem a sombra. Esse papel também permite que você faça aquarela nele, desde que não utilize muita água. A próxima gramatura que nós vamos testar é a de 180 gramas. Nessa gramatura, o marcador permanente já começa a desaparecer do verso da folha, deixando apenas uma sombra. As outras, então, nem se fala. Não aparece absolutamente nada. Por fim, vamos testar a folha de 240 gramas por metro quadrado. Nessa gramatura, vemos somente uma sombrinha de nada do marcador permanente e absolutamente nada das outras canetas. Eu gostaria de ressaltar que nem todos esses tipos de caneta irão se comportar da mesma forma, pois o resultado varia muito de acordo com o fluxo de tinta, pigmentação, marca e qualidade dos materiais utilizados. Todas elas têm as suas particularidades. O meu objetivo aqui é mostrar como elas se comportam nas diferentes gramaturas que vimos hoje. Então é isso. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre as gramaturas de papel e esteja pronto para escolher o seu próximo caderno. Caso tenha ficado qualquer dúvida, por favor, escreva para mim nos comentários que eu responderei a cada uma delas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.